Bom dia, gente. Vamos sentando. Quem estiver animada para vir mais para frente será muito bem-vinda. Vou começar orando essa manhã pela nossa aula, para a gente não perder tempo. Então, eu vou orar. Bom dia, querido Deus, muito obrigada pelo privilégio de estarmos aqui mais um dia, Pai. Escutando a Tua Palavra, tendo o nosso coração recalibrado pelas coisas eternas, Pai. Nós Te louvamos o privilégio que nós temos. Clamamos a presença do Senhor aqui conosco, Pai. É uma idolatria tão difícil que a gente luta constantemente, diariamente. Mas nós clamamos a presença do Senhor aqui conosco, Pai. Se o Senhor não estiver aqui, nada acontece nos nossos corações. Mas se o Senhor estiver, grandes coisas acontecem, Pai. E nos ajuda a sermos maleáveis ao que o Senhor quer fazer em nós, através da Tua Palavra. Que o Senhor me use, que o Senhor me ajude a lembrar tudo que eu estudei, a transmitir com clareza. E que o Teu Espírito Santo aplique ao coração das minhas irmãs. Te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Gente, hoje, a idolatria, a idolatria do eu. Idolatrando eu. Mas antes de começar essa aula, eu queria pontuar quatro coisas. Primeiro, que eu acho que esse é o meu maior ídolo. Então, principalmente em relação à maternidade. Meu Deus, como eu luto. E eu já falei aqui algumas vezes sobre isso. E as pessoas que me convivem mais de perto sabem. Que muitas vezes até o filho não é herança de Deus aos meus olhos carnais. Porque eu preciso morrer para mim mesma. Então, é a minha luta principal. Então, eu me sinto completamente humilhada para dar uma aula dessa. Mas é assim que Deus gosta. Então, é uma mendiga dando pão a outras mendigas. Certo? Eu estou lutando também. Todo dia. E tem dia que eu perco feiamente. Mas, estamos em Cristo. E alguns slides daqui, eu já falei em algumas aulas. Mas eu creio que, principalmente na classe de casais. Eu creio que o ensino envolve repetição. Então, está tudo bem se você já viu algum slide repetido. Outra coisa que eu queria falar, são quatro coisas antes. É uma aula extremamente impactante. Muitas, pelo menos as primeiras vezes que eu escutei sobre esse assunto, eu tive vontade de matar a pessoa que estava falando. Como assim? Porque a gente está em uma cultura que estimula o contrário disso daqui. Mas eu busquei ser bíblica. Então, não é a minha opinião. É a opinião da Bíblia. E, por fim, meu quarto ponto. De todos os aconselhamentos, de todas as pessoas que eu já sentei para conversar. Quase todas, vamos dizer aí, 99% eu tive que conversar sobre essa idolatria do eu. Então, é um pecado extremamente comum. Só que a gente manifesta ele de diferentes formas. Certo? E aí, meninas? Gostaria de começar mostrando sobre a nossa cultura. Eu tirei essa foto, a primeira, no banheiro da minha clínica de fisioterapia pélvica. Certo? Olha o que está no banheiro dessa clínica. Siga o seu coração. Eu, caramba, até no banheiro tem. Estimulando a gente a pensar no eu. Siga o seu coração. Uai, Ana, o que tem a ver pensar no coração? Seguir o que meu coração está achando. Porque a gente vê, em primeiro lugar, que é uma cultura hoje que nós vivemos extremamente guiada pelos sentimentos. Então, a minha autoestima, um termo extremamente usado no mundo, ela varia se ela está alta ou baixa de acordo com o que eu sinto. Se alguém me elogia que eu estou bonita hoje, minha autoestima vai lá no céu. Se ninguém fala nada sobre a minha aula que foi boa, nossa, minha autoestima fica lá embaixo. Então, a minha definição de eu, de me sentir bem, está de acordo com o que eu sinto. Certo? É uma cultura extremamente guiada por sentimentos. Não estou sentindo que eu devo perdoar a Vanessa. Aquilo que ela fez foi muito duro comigo. Se eu não sinto, eu não perdoo a cultura. O marido parou de me fazer feliz. Aquela amiga deixou de me trazer conforto, alegria, só traz problema. Eu paro de me relacionar com aquela pessoa. Certo? E essa outra foto que eu tirei, agora eu fiz uma viagem lá para a Cachoeira do Sul, interior do interior do Sul. Estava andando com o meu sobrinho pequenininho no meio do centro de Cachoeira do Sul. Eis que vejo essa placa. Você é o projeto mais importante em que deve trabalhar. Você. Então, é uma cultura guiada por sentimentos, uma cultura antropocêntrica. Então, onde não é Deus o centro. Não é uma cultura teocêntrica, mas antropocêntrica. E aí nós vemos diversas frases. Acredite em você. Você consegue. Faça o que te faz feliz. Se você quer ter relação sexual antes de casar, você vive para você. É isso que vai te satisfazer? Então, vamos lá. Se você está muito ansiosa e quer descontar sua ansiedade num pote de sorvete, é isso que você quer? Então, come o sorvete todo. É isso que você quer. Você vive para você. Certo? E aí, desde criança, a gente vê toda a casa, a criança, desde pequenininha, já aquela crença sendo pregada para ela. O mundo deve girar ao seu redor. Certo? E aí, além disso, uma cultura relativa. Porque vai dizer, meu corpo, minhas regras. Eu faço o meu corpo o que eu quero. Certo? Então, não importa o que Deus fala que eu devo fazer com o meu corpo. Eu que vou escolher o que eu quero fazer com o meu corpo. E uma cultura extremamente egocêntrica, focada em si. E essa relativização que nós temos hoje, então, cada um define a sua verdade. Eu que vou decidir se é homem com homem, mulher com mulher. Eu que vou decidir se tem filhos ou não. Eu que vou decidir isso. Eu. A gente tira Deus de cena e eu decido. Eu sou o Deus da minha vida. Rasga a Bíblia. Eu vou escrever a minha Bíblia. Eu vou escolher as partes da Bíblia que eu quero seguir. E um pregador, ele diz assim, que em 1954 havia 3.400 livros de autoajuda, em média, nas livrarias. Hoje, nós temos 45 mil títulos de livros de autoajuda. Então, olha o que a gente tem hoje bombardeando as nossas mentes diariamente. Eu. Eu resolvo os meus problemas. E eu já falei isso em uma das aulas, né? A Bíblia, ela vai falar, o mundo primeiro, ele vai falar que o problema está fora de mim. O problema é meu esposo, os meus filhos, o meu trabalho, o meu chefe. E aí, o que é que o mundo vai falar? Onde está a solução do meu problema? Dentro de mim. Autoajuda. Só que, biblicamente, quem que vai falar? Que o problema está dentro de mim. É o meu coração. A gente viu isso em todas as aulas até agora. E a solução, onde está? Sou eu que vou dar conta de mudar esse coração podre que eu tenho dentro de mim? Não. Está fora de mim. Não é autoajuda. É ajuda do alto. Certo? Só o Senhor. Então, caminhando, gostaria de estimular a sondar seu próprio coração. Eu pensei em algumas perguntas e queria que vocês pensassem aí. Não precisa responder em voz audível, mas pensem aí. Serão nove perguntas. Então, quando tomo decisões, considero principalmente como elas me beneficiarão ou quanto beneficiarão o meu próximo para a glória de Deus? Vai pensando. Próxima. Gasto mais tempo pensando sobre o meu prazer e conforto ou sobre o Senhor, a sua palavra e como servir o outro? Próxima. Quando as pessoas te desprezam ou te tratam de forma injusta, você igualmente despreza essa pessoa ou a constrange com o Evangelho, pagando o mal com o bem? Pensem alguém lá do trabalho, da igreja, que te magoou. Como você reage? Próxima pergunta. O quanto, de zero a dez, você anseia ser reconhecida pelo que você faz? Desde um bolo, que você faz em casa, até uma aula, por exemplo, que você dá aqui na escola dominical, ou uma tese de mestrado que você apresenta, ou um trabalho que seu chefe pediu, de quanto que você quer ser reconhecida. Se ninguém te elogiar por aquilo, como que você fica? Próxima pergunta. Quando conheço uma pessoa, gasto mais tempo... Opa, perdão, não coloquei ele pra vocês. Gasto mais tempo tentando impressioná-la ou escutando-a para saber como posso servi-la melhor? Você se interessa? Quando você está conversando com alguém, quem fala mais? Você ou a outra pessoa? E aqui eu não estou falando que a gente não tem que falar na conversa, eu não estou falando que a gente não tem que ter momento de conforto, eu não estou falando nada disso. Só estou falando para a gente sondar a motivação para ver a frequência e como que é que a gente tem reagido. Outra pergunta. Numa conversa, fico mais animada em escutar o outro ou dar a minha opinião ou contar a minha história? Próxima. Quando pessoas me criticam, me abato exageradamente, me alimento por muito tempo com aquela crítica ou analiso e busco crescer? Próxima. Creio que amizades dão mais problemas do que valem a pena? Só eu sou suficiente? Será que eu preciso de tanta gente? Dá tanto trabalho? Não é melhor ficar sozinha? E a próxima. Já deixei de pregar o evangelho a alguém por medo de ser rejeitada? Queridas, todas essas são perguntas para a gente fazer uma faxina no coração e vasculhar o nosso coração. Por quê? A gente faz o que a gente faz porque a gente crê no que a gente crê. Então, o que a gente está crendo sobre o nosso eu? Todas essas situações que eu fui pontuando, elas podem revelar para você que você não idolar ou não adora ao Senhor, em primeiro lugar, em algumas das vezes, mas idolatra o seu próprio eu. E aí a grande pergunta é, onde tudo isso começou? Será que a gente sempre viveu só para o nosso eu? Como foi isso? E aí essa é uma das imagens que eu já mostrei na classe de casais, eu acho que eu não mostrei nessa, mas que eu gosto de ressaltar. Não, não foi sempre assim. Nós fomos criadas de uma forma. Fazendo três coisas ali, principalmente. A gente foi criada lá no Jardim do Éden, antes do pecado entrar no mundo, a gente fazia o quê? A gente nem queria saber do nosso eu. A primeira poesia está ali descrita na criação, capítulo 1 e 2 ali. Quando Adão vê Eva, ele relata a primeira poesia da história. Essa sim, osso dos meus ossos. Ele não está pensando em si. Ele, ó, pensa no outro. Pensa no Senhor. Mas depois o pecado entra, aí o diálogo lá de Adão e Eva mudam muito. Então, nós fomos criadas adorando a Deus, não adorando a nós mesmas. Nós fomos criadas antes do pecado entrar no mundo. O propósito de Deus era a gente amar pessoas. Eu me importava mais em escutar pessoas do que falar a minha própria opinião. E também a gente cuidava da criação. Não havia desmatamento. Não havia nada disso. A gente cuidava da criação. Mas, o pecado entrou. Quando o pecado entra em Gênesis 3, aí o negócio fica feio. Por quê? Agora, eu não adoro mais a Deus. Eu rejeito a Deus. E eu me adoro. Eu quero fazer aquilo. Eu vou fazer. Eu se torno Deus da minha vida. Não é isso que a serpente falou para eles? Ó, vocês serão como Deus. Certo? E aí, agora, não quero saber o que Deus diz. Eu sou Deus. Eu defino. Aí, também, a gente passa a ter conflito com o outro. Antes, eu amava. Agora, eu coloco, em primeiro lugar, o meu eu. E o outro, se der, eu penso nele. Certo? E também, em relação à própria criação. Agora, há desmatamento. Há todas essas coisas que a gente vê hoje em jornais e em revistas sobre a criação também. Então, nós não fomos criadas idolatrando o nosso eu. O que que gerou essa idolatria do eu? O pecado. A queda. Certo? E essa próxima frase aqui, eu também já falei. De um pregador de aconselhamento bíblico. E aí, ele... Na família dele, tem um costume. Desde que os filhinhos deles são pequenininhos, eles cantam essa música. Quando veem que estão idolatrando o próprio eu. E é uma música que a gente deveria guardar pra gente quando a gente vê nosso filho, nosso marido, nós mesmos. E aí, diz assim... Eu quero, porque quero, quando eu quero, quando eu quero, é melhor que esteja lá. Queridas, a gente vive assim. Eu quero, vamos pensar aqui, dormir hoje à tarde. Mas aí, a irmã me ligou e tá com um problema terrível. Não vai dar pra dormir. Eu vou ter que ir lá ajudar ela. E é um problema que vai me custar horas ali conversando com ela. Dá trabalho. Tinha planejado dormir. Tô tão cansada da viagem. Preparei aula, mil programações. Pra quem que você vive? Pra você? Era isso que eu queria. Se eu fico brava, irritada, porque eu não tive aquilo que era o meu desejo, pra quem que eu tô vivendo, os meus frutos, as minhas reações estão revelando pra quem que de fato eu vivo. Então, a gente deseja alguma coisa e muitas vezes coisas boas e legítimas. Eu quero um marido que cuide de mim. Eu queria louça lavada. Eu queria uma amiga que me escuta. Eu queria ler a minha Bíblia. Aí o menino acorda. Ou tal coisa acontece. Não dá. Não deu, não deu. Nossa, eu tinha programado pra isso. Aí a gente vai. Eu quero, porque eu quero um desejo, se torna uma necessidade. E quando eu quero, é melhor que esteja lá. Se eu planejei aquilo, se eu falei aquilo e não tá lá. Aí como que a gente manifesta essa revolta? Com bico, com indiferencia, com choro, com gritaria. Porque o meu desejo não foi suprido. Certo? E aí, essa idolatria do eu, ela já tava... A gente vai caminhando na Bíblia e ver vários pontos sobre isso. Então, 2 Timóteo 3, de 1 a 4, diz. Mas você precisa saber disso. Nos últimos dias, os últimos dias, sempre que a Bíblia relata sobre isso, é depois da vinda de Cristo, até o seu retorno, né? Nós estamos vivendo esses dias. Sobrevirão tempos difíceis. E olha o que que tá escrito aí. Pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos. E ele vai caminhando sem domínio de si. E aí, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos e mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Esses que eu coloquei... Todos acabam chegando no eu. Mas esses que eu coloquei em negrito aí evidenciam ainda mais essa idolatria do eu. Olha a quantidade de pecados e a gente vai ver o quanto está relacionado também mais pra frente. Fiquei pensando também, esses são só três, mas a Bíblia fala demais o quanto Deus abomina o orgulho. E aí diz, provérbio 16, 18, o orgulho vem antes da felicidade? Não, da destruição. O orgulho é idolatrar o eu. O espírito altivo antes da queda. Tiago 4, 6. Por isso diz as escrituras, Deus ama o orgulhoso? Não, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E o que confia no seu próprio coração é tolo, mas o que anda em sabedoria será salvo. Essa é a visão de Deus sobre as pessoas que idolatram o eu, certo? E aí, o que é esse idolatria ao eu, então? Vamos resumir. É um amor exacerbado, exagerado por mim mesma, ao invés de... Porque a gente foi criada para quê? Para amar a si mesmo? Não. Para adorar e amar a Deus e ao próximo, certo? E aí, podia pensar em diversas pessoas da Bíblia, mas pensei em dois. Para a gente frisar isso. E eu queria que vocês abrissem agora. Em Jonas, capítulo 1. Versículos de 1 a 5. Eu estou com uma versão aqui mais fácil de entender. Eu vou pedir que vocês acompanhem. Vai ter algumas palavras diferentes, mas eu vou lendo nessa daqui. Então, diz o seguinte. Jonas 1. De 1 a 5. Diz assim. Diz assim. Diz assim. Queridas, aqui a gente vê Jonas, ele recebeu uma ordem do Senhor, para ele sair do lugar que ele estava e para outro lugar. Mas ele obedece? Ele faz aquilo? Não. O que ele faz? Segue o desejo do seu coração. Gente, diz aqui. A palavra do Senhor, vê Jonas. Jonas já era um profeta. Aqui é uma das missões que o Senhor dá a ele, né? Então, ele decide não obedecer a Deus. Toda vez que a gente decide não obedecer a Deus, mas fazer o que eu quero, quem eu estou adorando? A mim mesmo. Deus, você não sabe de nada. O que é que aquele povo precisa ser salvo? E por que a revolta de Jonas aqui? Os judeus odiavam os pagãos. Ainda mais os ninivitas, porque Nínive era a capital da Assíria. A Assíria, gente, fez coisas terríveis com o povo judeu. E Jonas está aqui. Como assim, Deus? Esse povo fez tanto mal para a gente. O Senhor agora quer salvar esse povo através da minha vida. Não, Deus. Perdoar esse povo. É igual a gente quando vê alguém bem perdidão, assim. Não, Deus. Esse daí não, né? Esse daí não. Eu, tudo bem. Você decidiu me salvar? Mas esse, Deus, não. Sua justiça e sua graça não dá com esse daí, não. Então, a gente quer ser Deus. Assim como Jonas. E aí, Jonas, ele foge da presença do Senhor, vai para outro lugar. Está lá no barco. O que é que Jonas está lá fazendo? Dormindo, galera. O seu conforto. O pau está quebrando lá no mar. Jonas está lá. Estava confortável, vivendo, pro eu. E aí, a história continua. E aí, continua aquela chuva, aquele negócio todo que muitas pessoas sabem. Mas aí, você continua lendo o capítulo 1, depois em casa. Mas aí, Deus, ele quer o coração de Jonas. E, então, ele trata o coração de Jonas dentro daquele peixe. E diz, olhem aí, capítulo 2, verso 1 e 2. Diz assim, então, Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, o seu Deus, e disse, Na minha angústia, clamei o Senhor. E ele me respondeu. Queridos, aqui a gente vê alguém orgulhosão, que vivia com o seu eu. Deus humilha ele, mandando, e é graça de Deus também, porque ele poderia ter deixado o Jonas morrer naquele, né, naquele lago, naquele mar, naquele negócio todo. Mas, não, ele providencia o peixe, e esse peixe aqui é graça de Deus. E Deus trata o coração de Jonas dentro do peixe. Não há lugar, gente. Impossível de Deus tratar o nosso coração. Isso nos dá muita esperança. A sua casa, a fase que você está vivendo hoje, o seu casamento. Não importa. Até dentro do peixe, Deus trata o coração. E, muitas vezes, sabe o que Deus mais usa para tirar a gente do orgulho para a humildade? Sofrimento. Ele estava desesperado. Olhem aí o versículo de número 2, 6, no finalzinho. Não, pode ser o começo. Desci até os fundamentos do monte, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura. Ora, ó Senhor Deus meu, na angústia ele clamou. Ele nem queria saber de Deus. Ele estava feliz vivendo para o seu eu. Deus enviou toda essa luta e ele faz o quê? Ele ora, ele clama. Então, muitas vezes, a gente também está passando por vários desertos, por várias lutas. Mas, se a gente for maleável ao que Deus está fazendo em nós, tira o olhinho do eu. Deus, o que o Senhor quer operar em mim? Deus pode fazer grandes coisas também. Então, ele clama, capítulo 2, essa oração lindíssima dele. Mas, Jonas é como a gente. Tem hora que eu dou conta de negar o meu eu, depois eu estou lá idolatrando o meu eu de novo. Dou conta. É assim. Caminhada da santificação. E aí, Jonas sai desse peixe e aí ele, então, vai fazer o que ele obedece a Deus. Capítulo 3, versículos de 1 a 4. Saiu correndo. Sai pela cidade lá pregando ainda em 40 dias e Nínive será destruída. Não era uma pregação com introdução, com três pontos, com aplicação. Não. Era só isso que ele pregou. Mas, quando Deus quer transformar a oração, ele transforma. Ana, mas eu não dou conta de falar sobre Jesus. Eu isso. Tem pessoa mais capacitada lá na igreja. Problemas. Deus, ele usa a palavra dele. Mas, eu nem casei. Estou aconselhando a menina que já casou. Não importa. Não é sobre experiência. É sobre a palavra de Deus. Ela é poderosa. E aí, essa frase transformou. Versículos de 5 a 10 do capítulo 3. É o povo, gente, os Nínivitas, esse povo cruel, crendo em Deus e humilhado. Reconhecendo que Deus é Deus. Então, capítulo 4. O abençoado do Jonas começa a fazer o que de novo? Idolatrar o eu. A Bíblia não esconde a imperfeição de Moisés, de Abraão, de Jonas. Porque ela quer exaltar Cristo. Esse livro não é sobre Jonas. Esse livro é sobre Deus. O Deus que controla o mar. O Deus que controla a tempestade. O Deus que controla o peixe. O Deus que muda o coração dos Nínivitas. O Deus que controla a planta. O verme. O sol. É sobre Deus, esse livro. E sobre a sua compaixão. Porque ele salva um povo extremamente cruel. E ele me salvou. Ele te salvou. Isso é graça. E aí, capítulo 4. Olhem aí. O povo se arrepende. Mas Jonas fica bravo. 4.1. Jonas 4.1. Acompanhem aí. Diz. Mas Jonas ficou muito aborrecido. E com raiva. Porque o povo se arrependeu. Ele orou ao Senhor e disse. Ah, Senhor. Não foi isso que eu disse? Estando ainda na minha terra. Por isso me adiantei fugindo para Tarsis. Pois sabia que tu és Deus bondoso. E compassivo. Tardio em irás. Assim, grande e misericórdia. E que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor. Peço. Me tires a vida. Porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse. Você acha que é razoável essa sua raiva? Então, Jonas saiu da cidade. Sentou num lugar a leste da mesma. Ali encontrou um abrigo. E o abrigo sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então, o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas. Para que fizesse sombra sobre a sua cabeça. Afim de o livrar do desconforto. E Jonas ficou muito contente por sua planta. Mas, no dia seguinte ao amanhecer. Deus enviou um verme. Que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu. Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas. De maneira que ele quase desmaiou. Então, pediu para morrer. Dizendo. Para mim, é melhor morrer do que viver. Então, Deus perguntou a Jonas. Você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? E Jonas respondeu. É tão razoável que até quero morrer. Queridos. Jonas ficou bravo com Deus. Diz aí a Bíblia no capítulo 4.1. Que ele ficou muito aborrecido e com raiva. No original, esse com raiva aí. É sair fogo pelas ventas. Ou ferver de cólera. Imagina quando você faz café. Que a água está lá no fogo. No finalzinho que começa a dar as bolinhas. E começam a sair as bolhonas. Assim. Jonas está irado com Deus. Deus, como assim? O Senhor foi gracioso, bondoso com um povo tão injusto. E sabe o que Jonas, escutando pregações do Augusto, de vários pregadores, ele... Deus, eu saí gritando na cidade que o Senhor ia destruir. E agora o Senhor fez o contrário. O que o povo vai pensar? De mim. Gente, lá na frente vai dizer, versículo 11, que era 120 mil pessoas que Deus salvou. Jonas está pensando nele, fica bravo com Deus, porque Deus salvou 120 mil pessoas. O que pesa mais numa balança? Uma pessoa ou 120 mil pessoas? Ah, se eu fosse Deus, eu tinha consumido Jonas. Mas Deus não faz isso. Porque ele é um Deus de graça. E aí, quando a gente vai caminhando por esse texto, né? Qual é a grande ira de Jonas? Deus, porque ele foi bondoso com essas pessoas. E ele quer ser Deus, certo? E qual é o momento, se vocês olharem esse texto, versículo 5, 6, perdão, que ele fica muito contente quando Deus satisfaz o eu dele. Deus botou a planta lá, pronto, meu eu está satisfeito. A única parte que ele fica feliz aqui nesse livro, quando Deus satisfaz o eu dele. E aí diz que Deus, porque ele não queria, Deus está muito mais interessado na nossa santidade do que no nosso conforto, na nossa felicidade terrena e pessoal. Então, Deus, ele vai lá e manda o verme. Era bem comum uma lagarta, bem peluda, e ela era extremamente, se ela chegasse na planta, destruía completamente. Por isso que é tão rápido, era comum na região. E então, Deus permite, Deus controla até a lagarta, gente. Meu filho teve lá nessa viagem, uma inflamação de ouvido por causa de um soro fisiológico que entrou numa via errada do ouvido. E aí eu, igual Jonas, brava com Deus, um dia lá, Deus, está puxado demais, eu estou morta de cansada. Cinco crianças para cuidar. O senhor controla a via do ouvido do soro fisiológico. O senhor permitiu isso comigo, Deus? Aí eu tinha escutado a pregação de Jonas, filha, você está sendo igual Jonas. Por que não você? Por que não o seu filho? E o que que Deus quer fazer em você através desse soro fisiológico que entrou e o menino não dormiu a noite inteira, por exemplo? É muito mais do que o nosso pequeno reino. É sobre o grande reino que Deus quer fazer com a gente quando o bolo queima, quando tem trânsito para ir para algum lugar que eu estou com a hora marcada. É sobre, é muito maior. É muito maior do que trocar fralda, é muito maior do que problema de amamentação, é muito maior do que eu não casei, eu não acho. É muito maior se a gente olhar da perspectiva da cruz e não do eu, né? E aí nós caminhamos, e aí vem o verme, depois Deus tira a planta, e aí Jonas, ele repete três vezes. Deus, se o senhor não satisfez o meu eu, é melhor eu morrer. E aí nós vemos, não é à toa, o próprio suicídio assim, lá no fundo, quando a gente pensa, o que que é? Eu não mereço ter essa vida ruim que eu estou vivendo, deixa eu tirar a minha vida. Gente, vocês estão vendo? E aí a solução de Jonas é a sua própria morte. E diferente de Jó, Jonas reage de outra forma, porque Jó vai dizer, o senhor deu, o senhor tomou. Bendito seja o... É duro dizer isso, é bonito demais falar, né? Mas Jonas está vivendo o contrário. E eu acho muito interessante essa vida de Jonas, o quanto varia, e assim é conosco também, queridos. Se não for a graça de Deus nos ajudando a falar como Jó, nós nunca falaremos isso. Nunca, nunca. Mas com a graça de Deus é possível falarmos isso. Então, Jonas é um exemplo claríssimo de alguém que idolatrou o seu eu. O próximo texto que eu coloquei aí, Lucas 15, 11 a 13. Eu não vou ler todos os versículos, porque senão não vai dar tempo de eu terminar a minha aula. Mas é o filho pródigo, que temos ali os dois irmãos. Se o filho pródigo pede ali sua herança, vai satisfazer o quê? O seu? Eu, vivendo para si, mas não satisfaz. Ele volta para a casa do pai, o pai o recebe. Mas aí o irmão mais velho, quando vê o irmão chegando e o pai sendo gracioso com o filho, igual Deus aqui com o Jonas, né? O que ele faz? Ele se revolta. Como assim, Deus? Eu te obedeço, eu faço isso aqui, o pai, né? Eu faço isso, aquilo. E esse daqui saiu. E agora você está dando anel, matando no ovilho para esse pecador? Então, nós vemos ali os dois idolatrando o eu. E Tim Keller, ele tem um livro maravilhoso, o Deus pródigo, né? Que vai abordar todo esse texto. Então, o filho mais novo idolatrou o eu, vivendo para os seus próprios prazeres. Mas, o filho mais velho também. E muitas vezes, a gente pende para esse legalismo muito facilmente. Eu estou lendo a Bíblia. Vou para a igreja. Faço isso, faço aquilo. E o senhor permite isso na minha vida? Calma aí. Deus, ele tem que agir. A gente vai aí para uma vida de boas obras. Então, se eu estou fazendo isso, 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 aí eu estou fazendo muitas vezes isso, 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 para ter isso. Não para a glória de Deus. Então, queridas, nós vemos que essa idolatria do eu, ela é sutil. E desde criança, a gente é ensinada sobre isso. Eu fico pensando no dia do aniversário. Pelo menos, eu, até pouco tempo, eu achava que o dia do aniversário era o meu dia. Eu não tenho que lavar louça. Eu não tenho que varrer casa. Eu não tenho que cuidar de menino. É o meu dia. Eu fui ensinada assim. Foram alguns bons anos acreditando nisso. O mundo tem que parar para o meu dia. Até o dia que entendi o versículo. Este é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos e regozijemos nele. Não é sobre eu, é sobre Deus. É o dia dele. Todos os dias do ano são ele. É dele. Então, é sobre quem que tem que girar o dia? Deus. Então, se no dia do meu aniversário é para eu glorificar a Deus. E não escutar uma pessoa. E não ficar no hospital para ajudar alguém. Problemas. Para quem que eu vivo? É um privilégio, pelo contrário. Viver para Deus. Então, vocês estão vendo como é sutil. No dia do aniversário. Aí, minha irmã também me contou que a Cecília lá. Eles são uma família missionária que estão lá no sul. Para quem não conhece, a minha sobrinha de quatro anos virou para ela e disse assim. Mãe, eu não gosto de Cachoeira do Sul. Da cidade que eles estão, né? E aí, a minha irmã, ela disse para eu não chorar, né? Mas eu pensei, não, vou dar, porque é muito bom. E aí, a minha irmã falou assim para ela. Menina, eu tenho quatro anos. Minha filha, você não vive para você. Não é sobre o que você gosta de estar ou não. Aonde você gosta de estar ou não. É sobre obedecer a Deus. Aonde Deus gosta que nós estejamos hoje. E eu falei para minha irmã a seguinte frase, Bela, como eu queria ter sido ensinada desde um ano de idade, desde meses de vida, que não é sobre eu. Agora, depois de mais de 30 anos, né? Eu estou aqui lutando todo dia, porque a minha mente está moldada a pensar em mim. Se eu não estou feliz com essa amizade, eu largo. Se eu não faço isso... E aí, eu louvei a Deus, pelo privilégio da Cecília entender desde pequenininha, que não é sobre ela. É sobre Deus. Não é sobre se eu gostei ou não. Deus está gostando que eu estou aqui? Ele mandou eu estar aqui? Então, pronto. Deus me dá fé para viver. Então, ela é sutil. E aí, a gente pensa sempre, mas eu mereço. Você pensa, você está lá no restaurante que você pagou carão para estar lá. Aí, você está chamando o garçom, ó. Nada do homem te vê. O que é que começa a gerar dentro da gente? Cara, eu estou pagando. Planejei estar aqui nesse restaurante. Eu mereço. E ele não está aqui. Me servindo. Então, é muito sutil. E, como já vimos, é a matriz de todas as outras idolatrias. Certo? E pode se manifestar de várias formas. Gente, é porque esse negócio não está ligado. E aí, eu estou passando aqui, jurando que vocês estão vendo. Mas, me perdoem. Então, é a matriz de todas as outras idolatrias. E aí? Esse livrinho. Acho que ninguém pode morrer sem ler esse livrinho. Ego transformado. Filhinho. E uma semana, um dia, você consegue ler esse livrinho. Excelente. Ele vai falar o seguinte. A condição natural do meu eu. E ele vai dar algumas características. Ele usa a ilustração de um balão. Certo? Vamos pensar nisso mais ou menos. Ele não usa o balão lá especificamente, né? Mas, para ilustrar, é melhor. E algumas características sobre o nosso ego. Sobre o nosso eu, depois que o pecado entrou no mundo. Em primeiro lugar, ele é super inflado. Ou seja, a nossa tendência é a gente se achar. A gente está, ó, com o peito de pavão, né? Se achando. Como assim? Ele alterou a voz comigo? Ela falou assim, comigo? Como assim ela elogiou a outra e não me elogiou? E aí, além disso, o nosso ego, também, depois da queda, é vazio. Certo? Ou seja, por que é vazio? Porque a gente está tentando preencher ele com algo que não é Deus. Com o nosso próprio eu. Então, fica vazio. Não preenche viver para o eu. Cansa. É fadigante. Além disso, o nosso ego, também, ele é dolorido. Ele vive chamando a atenção para si. Já viu algum dedinho? Pode ser o dedinho mais pequenininho do seu pé. Se você bate ele na quina, aquele negócio fica latejando. Assim é o nosso eu. A gente está querendo sempre chamar a atenção para si. E aí, a gente exige que, a cada fala das pessoas, a gente se analisa. A nossa aparência, a forma como eu fui tratada. Eu. 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 E aí, só uma ilustração. Quando, por exemplo, entra na igreja aqui. Aí você pensa, nossa, está todo mundo me olhando. Não, moço. Está todo mundo me louvando a Deus, adorando. Você não é tão bonita desse jeito, não. Eu já contei para algumas meninas que, dia que eu dou aula, eu tenho grande dificuldade de dormir à tarde, quando Deus me permite. Porque eu fico repassando toda a aula na minha cabeça. Pensa, nossa, eu falei ali. Eu falei ali. Mas, será que vocês acham que eu fico lá analisando para a glória? Não. Pecadora, miserável, salva pela... Pensando no meu eu. Nossa, o que que fulano vai pensar? Eu falei aquilo. Nossa, aquele exemplo ali. Meu Deus, na gravação, fulano de tal. Eu. O quê? Exatamente. Queridos, e aí, além disso, dolorido, ele também é atarefado. A gente fica fazendo tudo para ser notada. Vive ocupado tentando preencher esse vazio. E cansa. Por quê? Beleza, dê essa aula. Aí, o fulano me elogiou. Aí, eu vou dar outra aula. Aí, de novo, eu não vou dormir de tarde? Vou ficar pensando. O que que fulano? Aí, a gente cansa viver para aprovação das pessoas. Porque, num dia, a gente consegue aquilo. Mas, no outro dia, vai ter de novo. Se eu não entender o quem eu sou em Cristo, o quanto é sólido entender isso, seguro, eu vou viver nessa luta. Nossa, mas hoje eu não posso deitar um pouquinho no sofá. Nossa, mas e se alguém chegar aqui em casa e ver a casa desse jeito? Cansa, gente. Cansa. Ele é atarefado. Ele é um buraco negro que a gente vai, vai. E Agostinho vai falar, né? O nosso coração está inquieto enquanto não repousar em ti. Inquietude. Você não consegue parar. Parar. O que que a pessoa vai pensar? Você fica se analisando o tempo todo. O jeito que você está falando. O que você está fazendo? Nossa, é pesado. É fadiga. Mas, ele vai dizer também que é frágil. Se eu chegar ali com agulha nesse balão, só encostar, o que que acontece? Estoura. Certo? Ele é frágil. Qualquer coisa super inflada tem o risco de estourar. Então, o Tim Keller, nesse livro, ele vai falar que essa é a condição natural do nosso eu. Inchado. Por isso que, hoje, a cultura estimula a gente a se amar. Mas, biblicamente, a gente não vê nenhum estímulo desse. Porque a gente já nasce se amando. Certo? E aí, Tim Keller vai falar algo muito legal. Porque aí você pensa, mas e aquelas pessoas que vivem um alto coitadismo? Ah, eu não sou rica igual fulano. Eu não tenho seus dons. Eu não tenho aquele dom. Eu não casei. Eu não tenho filho. Eu isso. Essa pessoa tem orgulho inflado? Aí, o Tim Keller vai falar que a gente vive nesses dois extremos. A gente é super inflado. Mas, essa pessoa que tende para o alto coitadismo, para a auto comiseração, o ego dela foi murchada. Ela estava inflada. Mas, ela não foi satisfeita. E ela ficou murchinha. E aí, Tim Keller vai dizer, a vanglória é a resposta do orgulho ao sucesso. E a auto comiseração é a resposta do orgulho ao sofrimento. Me perdoem aí o português. A vanglória está escrito errado. Diz, eu mereço admiração porque eu alcancei tanto. E a auto comiseração diz, eu mereço admiração porque eu sofri tanto. Então, queridas, tanto o orgulho, a soberba, quando eu me acho o cocô do cavalo do bandido. O que é que isso é sobre o quê? Adorar o eu. Orgulho. Só que ele se manifesta dessas duas formas. Aqui, eu mereço ser aplaudida pelo meu bolo, como eu falei, o que é que eu fiz. Eu mereço. E aqui eu estou. Eu não fui admirada, reconhecida, amada, como eu devia ter sido. E aí, eu fico lambendo minhas feridas. Porque eu idolatro o meu eu. Então, autoestima alta, segundo a sociedade, quanto abaixa, biblicamente, é sobre a idolatria do eu. Certo? E aí, as manifestações da idolatria são inúmeras. E tem mais. É porque eu não coube no slide. Então, primeira que eu pensei aí, autoestima, autoimagem e amor próprio. Hoje, essas falas de auto, né? Estão super em voga. E aí, o que eu pensei sobre isso? Gosto de pensar assim. Queridas, esses termos hoje, eles definem o meu eu, o meu valor, de acordo com o que eu sinto. Como eu falei no início, autoestima, por exemplo. Se eu sou elogiada, se as pessoas me olham, se tais coisas acontecem, se as pessoas me reconhecerem, aí eu me sinto bem. Se a pessoa me critica, se a pessoa não me elogia, aí minha autoestima vai lá no chão. Só que, gente, se o meu valor é definido pelo meu coração enganoso, vocês concordam comigo que é muito instável? Porque vai depender de outras pessoas que têm o coração enganoso. E aí, o meu convite pra vocês hoje é serem definidas, se vocês são amadas, quem vocês são, como que é a imagem de vocês, baseada na Bíblia. Com amor eterno, eu te amei. Com benignidade, eu te atraí. Não é sobre se eu recebi elogio ou não. Se eu sou rico ou não. O meu salário bancário, o meu saldo bancário, não é sobre isso. É sobre esse Deus que disse que eu te amo até o fim. Como isso é uma âncora muito mais sólida do que um coração egoísta que está ali tentando encontrar se a sua imagem é boa ou não. Se você é amado ou não. Se você tem valor ou não. Vemos aí outra forma também. A autorregência. Então, eu quero controlar tudo. Eu. Nossa, os meninos não ficam sem mim. O que vai acontecer com a casa? Aí, eu viajei, né? Dez dias e aí, ó, o pecado. Fiquei pensando, meu Deus, e as meninas que eu estou aconselhando Jesus? Ficar dez dias sem eu? Então, tudo viva. Eu sou mais crente do que estava antes de eu estar aqui. Não, o mundo não depende de mim. Não é sobre o meu controle, né? É sobre o Deus que está no controle. Se for eu no controle, o negócio fica feio. Autossuficiência, onde eu prefiro não ter relacionamentos. Entro e saio da igreja. Consumo o que está sendo pregado lá. Tchau. Esse negócio de chorar com os que choram. Fazer comida para outra família. Não, não, não. Para quê? Deixa eu viver para o meu eu. Deixa no final de semana eu estar ali vendo o meu Netflix, ao invés de receber pessoas lá em casa, porque depois vai ter louça para lavar, vai bagunçar meu horário de dormir à tarde, por exemplo. Então, autossuficiência. Eu não preciso de relacionamentos. Eu sou bom demais para me relacionar com esse tipo de gente. Autoglorificação. A gente vê hoje muito isso, né? A gente querer que o nosso eu seja exalto. Como é bom ver as curtidas lá, quando a gente posta uma foto? Os comentários, né? Esses dias apareceu lá, 500 pessoas viam o seu reels. Nossa! Estou bem na fita. É bom lá no fundo, né? Alimenta o nosso eu. A autoglorificação. Aí nós vemos também orgulho, justiça própria, o perfeccionismo. Por que eu quero ser perfeita em tudo? Para que Deus seja glorificado? Não. Para que eu seja glorificado. Por que eu quero que os meninos tenham uma obediência perfeita? Por que eu quero tirar aquela nota boa naquela prova? Eu. Aí nós vamos também para a autocomiseração, a autopiedade, como eu já falei. A gente entra até nessas questões suicídio, depressão. Eu sei que é uma situação extremamente delicada. Tem causas orgânicas aí, mas a causa ou algumas das consequências da depressão pode sim ter algumas questões de idolatria do eu. Muitas vezes a gente só taca medicação e não trata coração. Não estou falando que é só sobre idolatria do eu, mas pode ter também. E esse orgulho. Autocomiseração. Eu já falei, inveja, cobiça, eu tenho que ser tão bom como a outra. Ou mais. Como assim? Fulano já tem isso e eu não tenho. Ansiedade. E a gente se esquece de Deus. E a gente fica preocupado com a nossa vida. Será que eu vou ter aquilo? Será como que vai ser aquilo? E a gente começa a idolatrar essa parte. Mágoa e falta de perdão também. Idolatria do eu. De não perdoar também envolve. Ira. Eu também. Então, eu quero ser o juiz ali da situação. Preguiça. Eu quero viver para o meu eu. Ativismo. Muitas vezes a gente está fazendo coisa atrás de coisa porque eu quero ser reconhecida. A avareza. Lembram de Judas aí que decidiu trair Jesus para ter aquelas 30 moedas de prata. Temor de homens também. Então, eu fico o tempo inteiro preocupada com o que as pessoas estão pensando de mim. Adutério, fornicação, lesbianismo, pornografia também. Eu quero satisfazer o meu eu. E também gula. Até comida, ó. Envolve o eu. Então, eu que decido o tanto que eu quero comer e o que eu quero comer. Meu corpo não tem nada desse negócio de mordomia, de cuidar do corpo, de comer para... Não, não, não. Deus tem a ver com a parte da igreja. Comida, eu que decido, certo? E aí, vou ter que pular algumas coisas e vou falar as mais importantes porque o primeiro sinal já tocou. Quem poderá nos salvar dessa prisão de viver para o eu? E aí, uma frase que eu vi, o egoísmo é um problema de seres humanos caídos. E só há um homem que não foi afetado. Cristo. E só ele pode nos libertar. E aí, tem essa musiquinha das crianças que eu gosto demais e eu acho que ela é uma boa música que eu fico diariamente cantando para mim para eu crer nisso. Minha alegria, minha satisfação não está no meu eu ser suprido. Minha satisfação está em Cristo. Aí diz, né? Satisfação é ter a Cristo. Não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto. Satisfação sem fim. Satisfação é nova vida. Eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim. Você quer ser uma mulher saciada e satisfeita? Esteja em Cristo. E usufrua dos privilégios de estar em Cristo. Então, satisfação, a gente, todo dia eu acredito nisso, gente. Ah, quando o meu desejo do eu for suprido, eu vou ser feliz. Mas é uma mentira. E o diabo vive cantando mentira para a gente e a gente acreditando. Mas, biblicamente, não. É assim. E, olhe o eu através da Bíblia. Eu acho que o grande problema que eu vejo nos aconselhamentos bíblicos é porque a gente não se enxerga com a lente da Bíblia. A minha identidade em Cristo. E aí eu pensei, nesses versículos, quem você é? É o que o seu coração enganoso está definindo aí? Nossa, seu peso está acima. Você está podre desse jeito. É o seu peso que te define? É o que as pessoas falam de você? É o que você sente? Não. Sabe o que a Bíblia fala? Que você é amada. Independente do seu saldo bancário. Que você é justa. Que você é perdoada. Que você é filha. Que você é nova criatura. Não é o seu passado e os seus pecados que te definem. É a cruz. E que você tem um novo objetivo de vida. Que é viver para a glória de Deus. Certo? Então, é isso que te define. Não é o elogio das pessoas. A Bíblia diz isso. Você está crendo nisso? Ou não? E aí, a cruz, ela transforma a nossa visão do eu. Queria demais ler esses textos, mas não vai dar tempo. E eu não vou ler para não estender demais. E vai nos dizer o seguinte, né? A cruz. Que na cruz, o nosso eu está saciado. Tinha que ler nesse livro. Ele vai dizer. O veredito definitivo já foi anunciado. Gente, no tribunal divino já foi decretado lá. Salva, filha, amada, justa, santa, pura. E a gente está lá todo dia, tentando se justificar para as pessoas. Sendo que no tribunal divino já foi declarado isso. E aí, Tim Keller vai dizer, quando Deus fala ali para Cristo, né? Este é o meu filho amado, em quem eu me compraso. Se a gente está em Cristo, é isso que Deus fala a respeito de nós. A Carol é a minha filha amada e nela eu tenho prazer. A Carol pensa, meu Deus do céu, todo dia eu estou pecando, todo dia eu estou lutando aqui. Sim, porque ela está em Cristo, ela está escondida em Cristo. Isso ninguém muda. Por mais que o bolo queime, o arroz queime, eu não sei cozinhar, Ah, eu não sei fazer isso. Problemas, você está em Cristo. E aí, em Cristo, nós nos transformamos aí de pessoas orgulhosas para humildes. Gálatas vai nos dizer, agora não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Filipenses 2 vai nos dizer, para a gente não usar de vanglória, partidarismo, mas tratar o outro superior, assim como o Cristo. Sendo ele Deus, usou com usurpação o ser igual a Deus, mas se tornou em forma de servo. E esse texto é maravilhoso. Leiam esse texto em casa. Filipenses 2, de 3 a 11. E João 13 é o texto onde ela lava pés, que o próprio Cristo está ali lavando pés dos discípulos, inclusive de Judas. Judas estava lá. Jesus já sabia que ele ia traí-lo, mas ele lava os pés. E aí lá diz no final desse texto de João 13, que ele deixou exemplo para que a gente faça a mesma coisa. Não é sobre eu ser adorada, é sobre eu ser serva. Depois que eu estou em Cristo, eu tenho os privilégios de estar em Cristo, mas eu tenho as minhas responsabilidades. O que é que eu sou? Serva. É para escutar o problema das pessoas? Estou aqui. É para lavar o chão? Estou aqui. É para lavar a banheira? Estou aqui. Deus vê o nosso trabalho. E nele o nosso trabalho não é vão. Sou serva. E aí, mais um ponto que eu pensei sobre isto. Que aí a gente tem a liberdade do auto esquecimento. Eu não fico pensando sobre eu, eu. Nossa, será que vai ser elogiada? Será que isso? Não, não, não. Eu sou amada, independente do que as pessoas falem da minha aula ou não. Sou amada pelo Senhor. Liberdade de parar de pensar em si mesmo. E aí, o próprio Tim Keller vai falar, não é pensar em mim como se eu fosse mais ou menos. É pensar menos em mim mesmo. Porque eu estou tão preocupada com a glória de Deus. E não sobra tempo para ficar pensando em mim. Não sobra. E aí, como que estão as suas orações? Por quem você mais fica preocupado? Por você mesmo? Igual hoje o pastor falou, né? Você tem orado pelos presbíteros? Pelos missionários? Não. E muitas vezes é porque nosso coração está pensando no eu. Eu. E aí, quando eu pensar mais na glória de Deus, nesse alto esquecimento, vou ter descanso. Vou até dormir domingo à tarde, ó. Que beleza. Deus me ajude a morrer para mim mesma, né? E aí, eu não vou me sentir tão ferida quando eu for criticada. Porque se eu me sinto muito ferida, quando criticada ou maltratada, pode ser que eu estou também idolatrando o meu eu. E aqui, esses textos também são maravilhosos, mas esse de Atos é sobre Estevão. Que ele lá, apedrejado por pregar, fala, Deus, não impute sobre eles o pecado deles. Estevão não estava pensando em si. Isaías 53, como cordeiro mudo, ele não abriu a boca. Gente, Jesus tinha tudo para ficar se justificando. Não abre a boca, fica calado. Primeiro, Pedro também vai nos dizer que ele, quando maltratado, não revidava com traje. Quando injustiçado, não revidava com injustiça, mas entregava àquele que julga retamente. Cristo fazia isso. Por que que Cristo não age pecaminosa? Porque ele entendia que o justo juiz, Deus Pai, estava vendo todas aquelas coisas. E, caminhando, ainda o sinal não tocou, na morte do eu, nós temos vida. A gente está numa cultura que fala, quando você viver para si mesma, você vai ser feliz. Mas, biblicamente, é quando você morrer para si mesma, você vai ser feliz. Oh, gente, mas é uma luta para eu acreditar nisso. E eu tenho que ficar pregando, 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 porque senão a gente vai na correnteza do mundo. E aí, Mateus 16, eu vou pedir para todo mundo ler esse versículo. Eu acho que ele resume bem nossa aula. 1, 2, 3, está aí no slide. Deus nos defende para crer. Na Bíblia tem essa repetição desse negue-se umas seis vezes. E nenhuma ame-se. Será por quê? E aí, estou terminando. Esse versículo de Atos, melhor é dar que receber. Creiamos nisso, gente. A gente acha que é melhor receber do que dar. E me lembrei da viúva de Sarepta ali, quando Elias chega. E aí, ela está só com um restinho de comida. E aí, o profeta fala assim, não, você me dá a comida primeiro. Mesmo tendo pouco, porque ela falou, não, é para mim e para os meninos, né? Não, me dá, Deus vai prover. E aí, diz que nunca faltou a provisão de Deus ali naquele lugar. Ela parou de pensar na sua necessidade e começou a pensar no Senhor e obedeceu ao Senhor. Então, não é sobre a gente sentir, é sobre obediência. E, por fim, as bem-aventuranças, quando a gente vai caminhando ali, todas é sobre mortificar o nosso eu. Manso é quando eu paro de pensar em mim. Humilde é quando eu paro de pensar em mim. E aí você vai, os que choram, porque eu paro de pensar em mim, estou chorando pela podridão dos meus pecados arrependidos. E aí, sempre em todos ali há uma promessa, desses é o reino de Deus. O que a gente mais quer? O mundo ou o reino de Deus? As coisas, é esse o caminho de vida, o da morte. É duro, é difícil, é diário, mas é o caminho da vida. E aí, por fim, gostaria só de indicar os livros que eu usei como base. Esses dois super indico, que é bem fininho, plena satisfação em Deus e o ego transformado. Eles tratam bem sobre isso. Esse outro livro, Autoestima, Autoimagem e Amor Próprio também, muito bom. Vai abordar esses temas aí de forma bem profunda. E que eu diminua, também maravilhoso. E recomendo essas leituras, caso você veja que é uma luta sua também. Então, eu vou pedir para a Carol orar para nós e a gente termina. Pai Santo, querido, nós te louvamos por essa manhã. Nós te louvamos porque o Senhor fala conosco através da sua palavra, Pai. E eu te peço, Senhor, que o Senhor nos molde, o Senhor nos mude. Que nós nos sintamos tão amadas por Ti, com esse amor. Que nós não precisemos, ó Pai, julgar em causa própria o nosso próprio amor. Que nós nos sintamos tão acolhidas e atraídas por Ti, ó Pai. Que possamos olhar o outro. Que possamos tirar os olhos de nós mesmas. E possamos olhar, ó Pai, ao nosso redor. Que nós possamos ser instrumentos do Senhor, pelas Tuas mãos, ó Senhor Jesus. Para abençoar o Teu povo, o Teu reino. Que nós possamos dar glória ao Teu nome, por tudo que fizermos, ó Pai. E que nada disso venha engrandecer o nosso coração, mas que o Seu nome seja engrandecido. Nos usa, Pai. Nos preserva e nos faz, ó Senhor Jesus, instrumentos, ó Deus. Em nome de Jesus que nós te oramos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Bom domingo, gente.